Salve, salve geral, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, e é galera, chegou a tão aguardada, é, confronto dos inscritos aqui com vocês aí, mano, muita gente me pediu aí pra fazer, pra tá trazendo pro canal o confronto dos inscritos aí, mas vai ser no Brasfoot, beleza? Galera, é simples, fácil e rápido, ó, eu vou aqui mostrar aqui, ó, eu vou deixar na descrição, vocês vão deixar, tá deixando na descrição nos comentários, o nome de vocês, a posição, né, de goleiro, vocês podem jogar de goleiro, zagueiro, lateral, meio campo e atacante, o lado, a nacionalidade, a característica, né, que são duas, a idade, galera, vocês não precisam tá deixando, todos vão começar com 16 anos, estrela e top mundial, eu não vou tá colocando, beleza? E como vai funcionar? A gente vai tá, eu vou tá fazendo o confronto dos inscritos em live, vai ser ao vivo, então geral que não é inscrito, já se inscreve aí no canal e ative o sino de notificações, pra quando eu tá fazendo em live aí o confronto dos inscritos, pra vocês tá, tá recebendo notificações aí, beleza? São 30 jogadores no time Brasil, certo? E 30 jogadores no time Europa, né? Aí no caso eu vou colocar na Inglaterra, eu vou criar um time certinho, né, lá na Inglaterra, vou colocar um over, o... a força mais ou menos parecida com a dos... com a do time da Inglaterra, né, e outro time aqui no Brasil, são 30 jogadores de cada time, né, aí pra ver se a gente consegue se enfrentar no Mundial de Clubes no final do ano, beleza? Nacionalidade, vocês podem escolher qualquer uma, né, que vocês quiserem, vocês podem colocar no Brasil, né, mas eu particularmente, eu vou... a minha nacionalidade no... no jogo vai ser no... na Jamaica, né, já tinha falado isso ontem na live, com o pessoal, vou jogar pela Jamaica, então vocês escolhem a nacionalidade de vocês, e é isso galera, e... tamo junto, valeu aí pela participação de todos, e corre lá galera, coloca aí no comentários que é limitado... é... as inscrições, hein, são 30... é... no time América, e 30 na Europa, beleza? Valeu, obrigado pela participação de todos, tamo junto, quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho pra tá recebendo novas notificações, e fui! Bora lá pra esse confronto dos inscritos, hein, tamo junto, galerinha! Falou!